Música A Assembleia Legislativa cedia nesta sexta-feira o Conexão Ambiental, um ciclo de estudos do meio ambiente promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Um dos objetivos é capacitar servidores públicos de todo o Estado com foco na educação ambiental. Hoje nós temos um problema muito grande de educação ambiental, que a gente está trabalhando isso, porque as gerações passadas, a minha, a da minha mãe, da minha avó, não teve isso. Então eles não tinham a dimensão do problema que isso poderia causar. Então hoje nós estamos trabalhando muito com relação à questão da educação ambiental para que as pessoas consigam visualizar que é preciso a gente cuidar do que a gente tem hoje para que no futuro nossos filhos, nossos netos tenham isso. O comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado, o Coronel Robson Xavier Neves, também reforçou a importância da educação ambiental. O nosso desafio é ter a educação ambiental e vendo também a questão da fiscalização e dizendo que a pessoa pode explorar o meio ambiente de uma forma sustentável, equilibrada e a Polícia Militar Ambiental está no meio dessa gestão também junto com o Estado de Santa Catarina. O evento é realizado no Auditório Antonieta de Barros do Parlamento catarinense e reúne profissionais e especialistas na área do direito e da gestão pública ambiental, que participam durante todo o dia de uma série de debates. Entre os temas em discussão estão a economia verde, pagamentos por serviços ambientais, usinas hidrelétricas, legislação ambiental e cidades inteligentes. Assunto abordado por dois advogados especialistas em direito público e direito ambiental. As cidades inteligentes são aquelas que usam a tecnologia para prestar um bom serviço aos munícipes. A gente tem vários exemplos em Santa Catarina, quando a gente fala de viabilidade de construção automática e até mesmo abertura de empresas em menos de um dia, através do uso da tabela KINAI e de sistemas automatizados para a emissão desses documentos. Muitos municípios já possuem esses sistemas e isso precisa de um planejamento urbano. Através do planejamento urbano a gente consegue configurar nossas leis adequadas para que a gente consiga entregar esses serviços ao cidadão. O ciclo de debates encerra a programação do governo do Estado relacionada ao mês do meio ambiente. O evento conta com o apoio do consórcio interfederativo de Santa Catarina, o SIM Catarina, e da Assembleia Legislativa, representada pelo presidente do Fórum do Meio Ambiente da UPM, a União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. Não é um evento só alusivo ao Dia do Meio Ambiente, mas já estamos há um mês de palestras e conferências para capacitação do servidor, que é muito importante, e dizer também que a UPM tem um fórum de preservação e proteção do Rio Uruguai, a nível de Mercosul, a gente já atua há muitos anos com a bacia, e dizer que Santa Catarina sempre foi protagonista dessa integração regional e ela continua com essas ações que o IMA vem realizando.